Estou aqui com uma luminosidade extra, papelinhos de junho, à semelhança de abril, que corram muito bem, vou tirar 10 papelinhos, está a muita luz, vou tirar 10, se forem calhamaços não, já sabem, não é? Portanto, este vídeo quando é assim demora um bocadinho mais, porque se sair calhamaços eu não vou pôr 10 livrinhos pequeninos, para vocês votarem em 5. Terra dos Espíritos, é o dos Afon, penso eu que calhamaço, não. Fault in Our Stars, já li. Um Destino Espreita Sem Entrar, não sei o que é, se for grande, depois temos que trocar que eu só quero, Picnich, Stalker, não, é do Lars Kepler, é grande. Se Conhecessem a Minha Irmã, não é muito grande. Pessoal, eu estou aqui a fazer uma pausa, porque é assim, este livro, Se Conhecessem a Minha Irmã, é de parceria e quando este vídeo for para o ar, eu já o terei lido, portanto, não. Hard Sell, já li. Já sabem que este livro dos papelinhos 10 demora sempre um bocadinho mais. The Secret Midwives, vou pôr. É grandito, mas vou pôr, não é assim, penso eu. O Homem de Areia, não. Lars Kepler, um bocadinho maço. Eu só tenho dois. Os Interessantes, calha-mação. Memórias Esquecidas, pá, o que é isto? Bem, não lembro. Depois foi o grande, troca-se. Uma Noite em Lisboa. Uma Noite em Lisboa foi um livro que Cristina me deu, que eu dei ao meu pai, sobre o Holocausto, e ele gostou muito e até fez um áudio no Facebook a agradecer à Cristina e eu mandei para ela e ela viu-se. The Reading Group, é um chiclete, pá, é grandito, mas vá, vou pôr. 4 Falling Angel, 5 Brick Marie was here, 6 Bird Box, já li. Em nome do filho, não sei o que é. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faltam 3. In the Woods, já o tenho ali para dar, da Tena French, não vou ler. Do Not Disturb, já o li. A Boa Filha, é um calha-mação da Karen Slaughter, que eu espero que quando publicar este livro, este vídeo já o tenha lido. Não sei o que é, não sei o que é, e falta um. O Fiel Jardineiro, que foi uma prende do Vasco, já não o tenho. A Vidente, calha-maço. Epá, estão-me a sair os lares, se quer pelas-se todos. A Escultora, vou buscar. Então temos aqui umas situações. Em nome do filho, já dei a volta a tudo, a tudo, não sei o que é. Faço ideia. Agora, o que é que eu tenho aqui mais para vos mostrar? Memórias Esquecidas, é de Jodie Picou e já li. Portanto, falta tirar dois. Agora, This Is How It Ends. Epá, é um calha-maço. Tirei, para vocês verem, não vou. Portanto, três, que falta tirar. E The Reading Group, é um calha-maço. Portanto, falta-me tirar quatro papelinhos. Depois já mostro tudo no final. Into the Darkest Corner, é grande. Um pequeno favor. Pai, é que depois já há livros que eu não sei. Isto depois fica um vídeo de meia hora. Perfecto. Rachel Joyce. Sei. Mas olha, assim, é uma limpeza nisto. Se é que eu gosto. Não nos roubarão a esperança. E o quarto. The Last Anniversary, é da Leanne Moriarty, é grande. One Day, grandíssimo. Maldito karma. Vou buscar estes quatro. Isto é uma atribulação. Não encontro este Perfect da Rachel Royce. Vou mandar, mas não vou pescar mais, porque isto já está uma salganhada. E, em vez de dez livros, vou pôr nove. Porque estão aqui alguns granditos. Deixe-me arrumar aqui a casa. E este vai ser o último vídeo de picnitos com dez, porque o resto que eu tenho, como vocês viram, são livros grandes. Então vou mostrar-vos os nove livros e vocês têm que escolher cinco. Um pequeno favor, da Darcy Bell, é um thriller. Este livro já saiu num livro dos papelinhos. Vão a perceber agora, mas não vou mudar. Não foi escolhido. Não nos roubarão a esperança, do Júlio Magalhães. Maldito karma, do David Saffier, é um chiclete. Brick Marie was here, do Friedrich Bachman. Mas algo me diz que quando for este vídeo dos papelinhos, eu já o li. E se isso tiver acontecido, vocês saberão e não poderão votar nele. The Secret of Midwives, da Sally Hepworth, é um romance. A escultora da Minette Walters, não sei do que é, não faço ideia. Um destino que espreita sem entrar, da Cláudia Silva, português. Almas Gémeas, do Ellen e Irene Brogan. E finalmente, Falling Angel, do William Ortsberg, que é um thriller terror, que tem o filme que o Robert De Niro e o Mickey Rourke. Pronto, pessoal, já sabem, desculpem lá estes vídeos atribulados de papelinhos 10, que neste caso são nove. Escolham cinco para eu ler, está bem? Tchau! Tchau!